Fala Big Eats, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo a análise completa da TV TCL S6500, uma Smart TV com sistema operacional Android TV. A TCL S6500 tem versões com 32, 40 e 43 polegadas, essa aqui é a versão do meio, com 40 polegadas, e ela traz o sistema do Google, traz também um controle bem simples e bastante funcional, inclusive com atalho para comandos de voz, você pode controlar a TV aí com os comandos de voz, dá para você instalar aplicativos, inclusive ela tem acesso à loja da Play Store, dá para você instalar jogos também, e nesse vídeo a gente vai conhecer as características da S6500, mas antes, já sabe, não esquece o like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek, você também. Ela tem o receptor de TV digital integrado, então ela consegue sintonizar os canais de TV aberta, normalmente, e tem aí acesso a aplicativos como Netflix, YouTube, o Google Play, e temos aqui a versão 8.0 do Android, o Android Oreo, rodando nessa Smart TV. Claro, né, que ela tem algumas modificações em relação ao Android que roda no smartphone, mas muitas coisas a gente percebe que são iguais, inclusive aqui, olha só, temos o Play Games, temos a Play Store também, então você consegue acessar a loja de aplicativos e também fazer o download aí dos apps. Ela, inclusive, traz aí um espaço de armazenamento interno para você instalar alguns aplicativos, não é muito espaço, são por volta de 4,6 GB disponíveis, né, para os aplicativos, não é muito, mas dá para você instalar alguns joguinhos e alguns apps mais importantes, né, você consegue fazer a instalação numa boa aqui. Vamos falar um pouquinho da tela da S6500, essa aqui é a versão com 40 polegadas, e tanto ela quanto a versão de 43 polegadas trazem um display com resolução Full HD 1920x1080 pixels, enquanto que a versão de 32 polegadas traz um painel com resolução HD. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz na internet, essa tela utilizaria um painel VA, mas eu não tive nenhuma confirmação da TCL se usa ou não esse tipo de painel, né, que eu mesmo é de algumas TVs Samsung LED, por exemplo. Mas o que eu posso dizer para vocês, aqui pela imagem dá para perceber que a qualidade é muito boa, apesar de eu achar a imagem um pouco acinzentada, né, a gente percebe que há um pouquinho de vazamento de luz, principalmente nas bordas, e outra coisa que eu não gostei muito dessa TV, é que quando você não está olhando diretamente para ela, a qualidade de imagem cai um pouquinho, então você só vai ter a imagem perfeita mesmo quando está olhando diretamente para ela. De acordo com a inclinação, a imagem vai perdendo um pouquinho de qualidade, mas nada que impeça de você visualizar se você estiver assistindo TV em uma posição um pouco mais lateral. Traz um visual bem sóbrio, né, ela é bastante fina, né, traz bordas finas, os pés aqui, os suportes dela ficam nas pontas, e ela tem um detalhe um pouquinho diferente aí do que a gente está habituado a ver nessas TVs aqui nessa região de baixo. Tem o logotipo da TCL aqui no centro, e também temos um LED que você pode deixar ligado quando está em stand-by, mas você pode também deixar desligado aí. Aqui também fica um botão liga-desliga para você controlar a TV. Infelizmente, é o único botão dessa TV, né, é só a opção para ligar-desligar. Nas demais possibilidades, você tem que utilizar o controle remoto, que é bastante simples e funcional. Eu gostei muito do controle aqui da TV, ela tem atalhos para o Netflix e também para a Globoplay, mas vocês podem notar que ficou um pouquinho estranho esse logotipo da Globoplay aqui, pintado em vermelho, né? Eu acredito que a TCL acabou fazendo um acordo aí com a Globoplay para poder ter esse atalho aqui personalizado. Particularmente, preferia que fosse o YouTube, né, ou que fosse possível personalizar esses atalhos para você poder acessar, mas para quem tem Netflix e o Globoplay, acaba sendo uma mão na roda, né, porque basta você apertar aqui a tecla de atalho e ele vai diretamente aí para o aplicativo. Quanto ao áudio, temos aqui na S6500 dois alto-falantes de 8 watts, totalizando aí 16 watts de potência. Na versão de 32 polegadas, são dois alto-falantes de 5 watts, totalizando 10 watts, uma potência um pouquinho menor. Nessa versão aqui de 40 polegadas, eu gostei do áudio, mas não é nada muito potente, né? O suficiente aí para você ter um áudio agradável numa sala média, né? Eu acho que é condizente aí com essa TV, com o tamanho da TV de 40 polegadas. Vamos ver na prática como é que é o áudio aqui, ó. Claro que vocês vão conseguir ter uma ideia exata, né, da qualidade, mas já dá para ter uma noção por aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o volume. Fala bem, tudo bom para vocês? Galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do Galaxy A20, smartphone que a Samsung lançou recentemente por R$ 1.300. Aqui dá para notar que o som é alto, mas sem ser excessivo, né? E ele distorce um pouquinho aí no volume máximo também. E já aproveitando, né, mostrando aqui o aplicativo de YouTube, ele consegue reproduzir até Full HD a 60 quadros por segundo. Sobre as entradas, temos na S6500 duas HDMI, sendo uma no padrão ARC. Isso significa que numa das saídas é possível você transmitir, além do vídeo, o áudio também. Tem a função para você controlar dispositivos também, através dessa conexão HDMI, né? Você consegue, por exemplo, controlar o Blu-ray diretamente pelo controle da TV. Ele também traz uma saída de áudio ótica, traz também uma entrada de áudio vídeo, aquele padrão tradicional antigo, né? Com os cabos RCA. Vem aí com uma entrada para fone de ouvido, achei bem legal isso. Tem uma entrada USB 2.0, entrada para rede LAN. Vem com Wi-Fi de 2.4 GHz. E também tem a saída, né, para você conectar a TV aberta ou a TV cabeada. Se você curte Smart TV e curte o Android, você vai adorar essa TV, né, já que vem com o sistema Android TV. Ele tem acesso a aplicativos, né? Aqui, olha, quando você vai na opção de apps, você tem acesso a vários aplicativos diferentes. Dá para você baixar outros apps, dá para você instalar inclusive jogos, né? Mas o hardware dessa TV não é muito bom para jogos, né? Então, games mais simples, até você vai conseguir jogar aqui, até porque existe uma limitação também do controle, né? Apesar que você pode parear um controle externo aqui na TV, você pode colocar também um teclado, isso é muito bom. Mas o hardware é um tanto quanto limitado. Então, games mais pesados aí, como o Asphalt 8, pesados entre aspas, né? Um game já um pouquinho antigo, mas é um jogo complexo. Então, games como o Asphalt 8 não vou rodar muito bem aqui nessa TV. Até aconselho, caso você queira jogar na TV, usar o espelhamento do smartphone, você vai ter um resultado melhor. E o legal, né, que por trazer aí o sistema Android, dá para a gente instalar aplicativos como o AIDA64. E por ele, você consegue saber muitas informações sobre a TV. Então, olha só, aqui nas informações de sistema, temos o modelo da TV, né? Ela tem aqui o nome Unaiom TV. Indo aqui em processador, podemos confirmar um processador ARM Cortex A53, rodando a 900 MHz, de 4 núcleos, né? Um processador quad-core. E ele também traz aqui 1,5 GB de memória RAM. E aí, como vocês viram, ele tem o atalho para os aplicativos, né? Aqui tem os apps preferenciais. Você pode personalizar essa interface, pode mudar a ordem aqui. E indo aqui na Play Store, você pode baixar outros aplicativos, pode baixar jogos também. E aí, você pode instalar, ó, HBO Go, Facebook Watch, tá vendo? Olha só, tem muitos apps aqui para você instalar. Isso aqui eu achei muito legal do Android TV. E tem a parte de jogos também. Legal que tem muitos jogos até conhecidos que você pode instalar, como o Asphalt 8, que eu citei. Porém, games mais complexos não rodaram bem aqui na TV justamente por causa do hardware mais simples, que eu até mostrei para vocês. Apesar do hardware não ser muito bom para jogos, né? Para rodar a interface, ele é muito bom. Vocês estão vendo que a transição aqui é muito boa. A interface tem uma resposta muito rápida. Eu também testei aqui o YouTube, como vocês viram. O Netflix. Todos eles rodaram muito bem. Ó, aqui vou abrir rapidinho o Netflix para vocês poderem ver. Tá aqui, ó, mostrando a interface do Netflix. Você consegue assistir os vídeos aqui em Full HD. Ele também tem o atalho para um assistente de voz. Tá aqui, ó. E olha só, vou fazer um teste aqui. Basta você apertar o botão, esperar um pouquinho até ele responder. E aí você faz uma pergunta para o Google Assistente com uma previsão do tempo, né? Qual a previsão do tempo para amanhã? Amanhã, em Boa, vai estar parcialmente nublado. A previsão é de máxima de 19 e mínima de 9 graus. Vocês viram aqui que ele responde por voz. Só tem um pequeno atraso, né, entre o momento que eu aperto e a resposta aqui do Assistente do Google. Acho que justamente vai dar o comando para abrir o aplicativo. Ele demora um pouquinho para abrir. E temos um microfone que fica aqui no controle, ó. Aqui vocês podem ver, ó, logo acima do direcional temos um microfone. Você tem a interface do Google, os recursos do Google, diretamente aqui na S6500, graças ao sistema operacional Android TV. Ele tem suporte a pendrives, né? Você pode reproduzir vídeos, fotos e músicas conectando um pendrive ou uma HD externa na saída USB 2.0 aqui da S6500. E aqui, nessa primeira barra, você, indo aqui para o canto, você pode personalizar. Você pode tanto removê-la quanto mudar a posição, subir ou descer. Aqui embaixo também, olha, deixa eu descer mais um pouquinho. Dá para você personalizar os canais, escolher a fonte de áudio. Aqui temos a tecla de configuração que mostra as opções da TV. Então, você pode ativar a função Smart HDR. E é muito importante, eu já estou esquecendo disso, o display dessa TV tem suporte ao HDR10, exibindo conteúdo aí que tenha compatibilidade com esse formato. Na prática, você consegue um nível de contraste melhor, consegue imagens mais detalhadas, principalmente quando tem cenas com uma parte muito clara e outra parte muito escura. E aqui no menu, você pode configurar a luz de fundo, o formato da tela. Aqui também tem as configurações de som, de sistema, dá para você também configurar o Wi-Fi. Esse T-Link aqui, ele faz a conexão de um outro dispositivo que esteja conectado à TV para você controlar diretamente aqui pelo controle. Bom, e o que eu achei da TCL S6500? No geral, gostei bastante da TV. Ela tem uma imagem muito boa, conforme vocês estão vendo. Tem um som adequado aí para o tamanho da TV. traz o Android TV, que é um sistema bastante versátil, com bastante apps também, que você pode instalar e usar, inclusive jogos, né? E ela até corrige um problema crônico da P65, que é o modelo anterior também da TCL que eu testei aí em um outro vídeo, que é justamente o fato de que a P65, apesar de ser uma TV muito boa, ela trazia um sistema Smart TV muito simples, bastante básico, que não era nem bonito, nem funcional, e a TCL acabou corrigindo isso ao oferecer o Android TV aqui na S6500. E o legal é que ele traz até um Chromecast embutido, né? Já que esse sistema permite você usar todas as funcionalidades do Chromecast. Quanto ao preço, essa TV, essa versão de 40 polegadas, pode ser encontrada na faixa dos R$ 1.100 a R$ 1.400. É uma faixa de preço boa, é um preço muito bom, mas temos muitos concorrentes aí de outras fabricantes também nessa faixa de preço, como LG, Samsung, AUC, Philips, Philco, então a concorrência é muito grande nessa faixa de preço. Mas no geral, gostei muito da TCL, apesar de não ser uma marca tão popular quanto Samsung e LG, ela trouxe bons recursos e eu gostei bastante do fato dela oferecer o Android TV já embutido aqui, então você tem uma funcionalidade de Smart TV muito boa e agora sim competindo de igual para igual com os sistemas Tizen da Samsung e o WebOS da LG. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se vocês gostaram, não esquece o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna o Super Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho